Estamos no inverno, né? Uma época muito propícia para o uso do laser nos tratamentos dermatológicos. E a gente convidou hoje a dermatologista Daiane Saldanha para a gente bater um papo e esclarecer sobre esses benefícios que a tecnologia trouxe para os tratamentos dermatológicos. Bom dia, doutora Daiane. Bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Então vamos falar. O laser, né? O laser chegou assim, trata diversos casos na dermatologia, mas quais são os principais, assim, o que você percebe que dá aquele resultado melhor? Então, o laser é um nome para um tipo de tecnologia que a gente pode... tem vários tipos de laser e com objetivos diferentes. Então tem laser para rejuvenescimento. Dentro dos lasers para rejuvenescimento, a gente tem alguns tipos de laser, uns lasers que agridem mais, uns que agridem menos, que a gente pode regular isso de acordo com o tipo de pele do paciente, do objetivo. Aí tem um laser para mancha, que é melasma, aquelas manchinhas de sol, aquelas pintinhas escuras, redondinhas, a gente pode remover com esse tipo de laser. Esse mesmo laser também é um laser que retira tatuagem, que aí no caso da tatuagem, dependendo da cor, a gente tem respostas variadas. Tem laser para vaso, para varizes, vasinhos de nariz, varizes de perna, laser para acne ativa. Então, assim, é um mundo a ser explorado e que, dependendo do objetivo do paciente, a gente tem uma força boa dessa tecnologia para ajudar. E o inverno é mais propício, é mais indicado para que tipo de laser? Então, nesse tempo de inverno, a gente prefere indicar mais os lasers ablativos, que são os que queimam a pele, que descamam. Então, como a temperatura está mais amena, então tem menos chance de manchar a pele. Então, nessa época, aumenta o volume e a procura por esse tipo de laser, que geralmente, numa época mais quente, de veraneio, a gente já não faz tanto. Esse laser mais ablativo, ele substitui aqueles peelings, que antes tinha aquele peeling que era bem agressivo, né? O laser chega para substituir ele ou não? São tratamentos em conjunto? São coisas diferentes. Antigamente, se fazia muito um peeling mais profundo, que é o peeling fenol. E hoje, o peeling fenol está voltando, porque ele tem um resultado realmente bem interessante. São coisas diferentes. O peeling, você classifica ele de acordo com a profundidade de agressão da pele. E o laser também. Mas, para o laser chegar a um nível de agressão de um peeling fenol, é mais difícil. Então, são indicações diferentes e podem, inclusive, serem associados. Mas, então, é isso que eu estava perguntando. Se é para o mesmo objetivo... É, o objetivo é melhorar a qualidade da pele, rejuvenescimento. Então, às vezes, quando vem uma paciente com a pele muito castigada do sol, com muita marca, às vezes, a gente pode fazer algumas sessões de peeling antes, para dar uma melhorada na qualidade dessa pele, para, então, iniciar as sessões de laser. Eles podem ser complementares. Não necessariamente um substitui o outro. Então, a gente pode associar dependendo de cada caso. A partir de que idade, doutora Daiane, uma paciente ou um paciente, ela pode ser submetida a um tratamento com laser? Geralmente, laser de rejuvenescimento não tem uma idade certa. É quando o paciente já quer iniciar aqueles cuidados de prevenção. Para, no caso, depilação, a partir de 12 anos, já dá para pensar em fazer. E, mas não tem uma idade certa. É quando começa a incomodar e o paciente quer melhorar a qualidade ou prevenir ruga, já é uma boa opção de tratamento. Tem alguma contraindicação? Tem a contraindicação de exposição ao sol. Então, pacientes que se expõem muito ao sol, que trabalham externo, tem que se organizar melhor, porque, geralmente, demora uma descamação de 4 a 5 dias. E, mas, de uma maneira geral, é bem tranquilo. Como eu falei, a gente pode adaptar a pele do paciente. Então, uma pele que tem uma dificuldade maior de cicatrização, a gente pode fazer energias menores, um laser mais leve. E uma pele que cicatriza bem, que tem uma indicação, a gente pode fazer mais forte, também uma energia maior. Quanto tempo a gente consegue perceber os resultados do tratamento? Dependendo do laser, hoje em dia a gente tem opções de laser que, em uma sessão, a gente vai 6, 7 tipos de laser no paciente, a gente já vê resultado na primeira sessão. Tem laser que, inclusive, a gente faz por dentro da boca, para estímulo de colágeno e sustentação da pele. Era isso que eu ia perguntar, que a gente fez uma matéria na revista há um tempo, falando desse laser. É. Ele é intrabucal e como é que ele age? Pronto, esse laser é um laser de herbio, que é o fotona. Ele tem duas tecnologias, o neodímio e o herbio. Ele age na pele, estimulando colágeno. A gente também, na mesma sessão, a gente faz vários tipos de laser, que ele vai atingindo a pele para descamar, lança o calor para estimular colágeno. Faz o neodímio também, que esquenta e estimula colágeno, e por dentro da boca para sustentação. Então, é como se você pegasse a pele e tratasse, virasse pelo avesso e tratasse de novo. Então, você tem um estímulo a mais de formação de colágeno. Então, o resultado deve ser bem melhor. É, eu gosto bastante. Principalmente para aquele paciente que tem um envelhecimento, junto com a perda de sustentação, uma flacidez, ele tem essa capacidade de sustentação maior do que outros tipos de laser que só atuam na pele. Doutora Dayana, a gente vê muito hoje, tem laser, tem também a questão dos preenchimentos, do botox. Como determinar qual o melhor tratamento? É na consulta mesmo? Vocês montam um plano, elaboram um plano para atender a necessidade daquele paciente? Depende do perfil do paciente, das queixas do paciente. Em geral, eu gosto muito de indicar a tecnologia, porque eu acho que dá um estímulo de colágeno, faz uma poupança de colágeno no paciente. E aí dá para finalizar com preenchedores e toxina. Mas dependendo da necessidade do paciente, do que ele quer, a gente pode fazer também, fazer preenchedor e toxina e depois associar com a tecnologia. Geralmente a gente faz depois, porque às vezes o calor da tecnologia pode interferir no resultado do preenchedor. Então quando a paciente quer preencher também, quer fazer um laser, primeiro a gente indica o laser e depois os preenchedores. Mas dá para associar. A vantagem de associar com a tecnologia antes de preencher, é que você acaba usando menos produto de preenchedor. Em vez de usar, sei lá, seis ampolas, você usa duas, três, com resultado bom, porque a paciente já teve uma melhora da qualidade da pele previamente com a tecnologia. E os tratamentos com laser, tem? Porque a gente vê um preenchimento, vê um botox, quatro, cinco meses, seis meses no ano, a pessoa tem que voltar para refazer. O laser também tem? É uma pergunta interessante. Sempre os pacientes perguntam quanto tempo dura. Diferente dos produtos que a gente tem, a gente sabe o tempo exato de duração no paciente, a tecnologia não tem isso. Então tem paciente que eu fiz um laser há dois anos, que até hoje está bem. O que eu falo é que todo ano a gente está mais velha. Então ano que vem eu estou mais velha do que esse ano. Então o ideal é todo ano ela investir um pouquinho em alguma coisa que estimule colágeno, principalmente a partir dos 30 anos que a gente para de produzir colágeno. Então não tem uma duração, mas geralmente é aconselhável pelo menos uma vez por ano, uma sessão. E aproveitar, dedicar o tempo aos cuidados diários, que também não são dispensados. A tecnologia veio, mas tem que ter aquele cuidado diário com a pele. Eu sempre falo, não adianta investir em tecnologia, em preenchedor e não usar um protetor solar. Então o básico é o protetor solar. É interessante ter uma rotina de ácido, de hidratante, vitamina C, dependendo do tipo de pele. Hoje em dia no mercado existem vários tipos de vitamina C para peles diferentes, que aí a gente vai prescrever de acordo com a indicação de cada paciente. E aí tem que manter essa rotina. Não adianta investir, fazer e não manter em casa. É importante, sim. Olha aí, que bom. Doutora Daiane, muito obrigada. Nada. Viver bem aqui sempre de portas abertas, volte sempre. É muito bom falar sobre tratamento de beleza para deixar as pessoas mais jovens, mais bonitas. Gera um interesse muito grande, né? Obrigada. Todo mundo quer saber. Obrigada, volte sempre. Obrigada. E a gente vai para o rápido intervalo, não saia daí. Já, já tem mais Viver Bem para você.